Ah, olha os macacos, sempre fazendo macacetes. Também gatinhos, eles estão na pele, estão na ilha dos babuínos. O que mais eles iam fazer se mamar aqui? Tem razão, Lully, mas eles não estão sozinhos. Olha aquele lago à esquerda, veja quantos pássaros. Como será que eles vieram para nada aqui? Onde tem muitas águas, sempre tem muitos pássaros. Nos últimos anos, foram plantadas 30 mil árvores. Minhares de pássaros descobrimos que o Pepe Carreiro hoje é o local ideal para eles. As filhas ficam protegidas e podem se reproduzir em paz. Por isso, nosso parque é o imenso viveiro natural da Mata Atlântica. Agora olhem à direita, as filhas do Chico e Velho. Eles são os animais mais parecidos com o seu lado. Aqui, Pepe Carreiro criou o maior centro de privacidade da América do Sul. Os primatas são macabros. Não macabros, né? Os animais foram doados até para eles. E hoje vivem com completa liberdade. E os animais são só reis. Muito legal. E hoje vivem com toda a Mata Atlântica. E hoje vivem com a Mata Atlântica. e hoje vivem com a Mata Atlântica. O arco da bruxa lavada, voltado de príncipe. Veja, a bruxa não foi muito nova. Ele não se sabe. A qualquer momento pode voltar a ter príncipe. Sabe, veja. E pronto. Atenção, amiguinhos. Estamos chegando ao Vale Encantado. E onde tem encanto, sempre tem mistério. Nesta região, há muito e muito tempo, vive uma serpente enorme. Capaz de engolir um animal dez vezes maior que ela. Eu nunca encontrei com ela. Mas no dia que encontrar, vou enfrentá-la. Não fujo dela, não. Como você é corajoso, Betinho. Mãe, o que é isso? Não pode ser. Não, pode ser polido. Não se preocupe. Não vai acontecer nada de polir. Na terra, os estrangeiros, as comprenas também são. Gigante. Veja o tamanho dessa pataruga. Alguém gostaria de apostar uma colina com ela? Ainda estamos no pântano do Parque de Cunatizadinho. Estamos indo. Como é a bela moda acântica, aqui nós temos bromelhas, palmizos, porquinhas, janticadeiras, centenas, milhares de espaços diferentes e também o famoso pau-brasil. Espírito, se o pau-brasil é curto. E lá, destacado, nosso grande herói, Beto Carreiro. Vê-se os calvois. Eles cuidam da padeira, da pingada, dos cabelos e da manzinha. Estão vendo cavalo e malisca. Vamos lá, tchau, Zé. Tchau, cowboy. Viva. Não são cowboy. Estão bandidos. O que agora, Betinho? Estamos pritos. Calma. Deve ser um bando para Maldóque. Eles não gostam de uns covades. É isso aí. Viva, Maldóque. Maldóquio, você é aqui nesse trem? Sou eu mesmo. Podem começar a rezar porque meus amigos são meio bravos. Eles não são bolinho. Aqui fala, Maldóque. Se ficarem quietos, nada vai acontecer. Billy, Joe, revistem todos. Eu quero diamante de 400 quilates, que está com um dos passageiros. Esperem. Esperem. Eu até dispenso diamante em troca de todos os tênis importados dos passageiros. Sim, sim, todos os tênis importados. Ei, você não... Arrendo na forasteira. Você não tem um tênis importado. E além disso, você tem muitos... Tem uma surpresa para vocês. Olha quem chegou. Fujam, Fujam. É o xerife, o amigo de Beto Carreiro. Fujam. Ele está de novo no pedaço. Vamos, rapazes. Fujam. O xerife está de volta. Fujam. Esperem por mim. Não me deixem sozinhos. Vamos dar uma grande baia nesses bandidos, pessoal. Agora, todos juntos. Uuuuuh. Muito bem, Luli. Olá, Betinho Carreiro. Eu sou o novo xerife do condado. E estou aqui para manter a paz e a ordem. E agora, podem continuar o seu passeio em segurança. Pois se mal toque e seu bando voltarem, estarei aqui em nome da lei. Tenham todos um ótimo passeio. E até mais, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Olha quem está lá. É Tartã. Cheio da selva. Podem voltar a qualquer momento. O que foi isso? Será que algum tiranossauro-ex se mostrou uma cerca elétrica? Que perigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL